Bairro Independência vem aqui na frente com asfalto e avenida Augusto Carpaneda e os moradores aqui da rua Muriro Piretti nos chamaram aqui para mostrar a situação do local. Olha aqui a quantidade de água. Fabrício vem aqui me acompanhar devagarinho para a gente não cair e não estragar o equipamento. Muita gente já botou areia aqui na porta, já tem brita logo ali, o Fabrício mostra. Todo mundo querendo progredir, construir algo melhor para a sua residência. Só que o convívio do pessoal aqui é com essa quantidade de barro. Uma chuvinha ontem, enfim, caiu na cidade e já foi o suficiente para deixar o local totalmente comprometido. Dona Cirlei, sempre assim aqui? Sempre assim. Quando chove, é esse alagamento, é terreno vago, tudo cheio de mato, mau cheiro. E está insuportável isso aqui. Entra ano e sai ano, essa mesma situação. Choveu um pouquinho ontem? Um pouquinho e deu isso aí. Não choveu até? Ixi, demais. Como é que deixa a casa limpa assim, né? Não tem como. Aqui eu já perdi piso, nossa, não tem como. Vou falar com o Emerson agora. O Emerson também é morador do local, mora bem em frente ali, aquela grande poça d'água, né Emerson? Sim, a gente moramos aqui. Há muitos anos a gente está tentando passar o asfalto aqui, mas está muito difícil para elejar aqui. Aí eu só lembro da gente quando está na época da política. São muito, só promessas e promessas. Também a gente vem com os moradores, também não dá o índice, porque nem todos os moradores estão cientes que estão querendo um asfalto para melhoria da sua casa, né? Dona Ângela, a senhora mora há quanto tempo aqui? Tem 20 anos. 20 anos sem ver asfalto? Não, tem asfalto aqui não, é barro. 20 anos sem ver asfalto no local? Sem asfalto, só barro.